TV Artilheiro Oi, Sonoro, Marconi Montemegro, Fortaleza 2, Sampaio Corrêa 2, pelo Brasileiro Jaspers de 2ª rodada. Marconi, a primeira pergunta queria que tu falasse sobre a análise do jogo, nesse empate muito disputado, e também a evolução da equipe que evoluiu bastante do jogo contra o Vila Nova e agora hoje contra o Sampaio Corrêa. Realmente ficou constatado que a equipe teve uma evolução do primeiro jogo contra o Vila Nova fora de casa para hoje, apesar de que não era o resultado que esperávamos e nem desejávamos, a gente queria sim a vitória e os 3 pontos, mas a equipe teve um poder de reação, controlou a maior parte do jogo no primeiro tempo, até desconcentrar um pouco na parte final, onde a gente sofreu dois gols e perdeu um pouco do equilíbrio do jogo. Então, com o intervalo, a gente fez algumas mudanças, mexeu na maneira de jogar, no modelo de jogo, precisou ter um pouco mais de agressividade, um pouco mais de pressão no adversário e realmente surtiu efeito. Conseguimos fazer um gol rapidamente, uns 6, 7 minutos do segundo tempo e pressionamos o adversário. Infelizmente, criamos oportunidades, mas não as convertemos. Conseguimos ver uma evolução no trabalho de uma forma coletiva, porém ainda está muito longe do que a gente espera que essa equipe possa render. Eu acho que o trabalho semanalmente, estamos aí no segundo jogo, no intervalo de um jogo para o outro apenas de 3 dias, esperamos sim evoluir, agora temos uma semana toda para trabalhar e esperando que essa evolução aconteça para o próximo jogo. Segunda pergunta, observa-se que na equipe do Fortaleza, como também no profissional, como também na sua equipe agora, aspirantes, é que os laterais descem muito para o ataque, né? Ali o lateral esquerdo, o Miguel, e o lateral direto, o Vitor Ricardo. É tanto que hoje o Miguel fez um gol, o segundo gol da partida, empatando, e o Vitor Ricardo, ele quase marcava um gol, acho que ele seria dar virada, seria um empate, não estou me lembrando muito bem, e ele quase marcava também contra o Villanópolis na primeira rodada. Então, é uma maneira da gente ver também a equipe profissional jogar e também a sua equipe jogar. Eu queria muito falar sobre esse trabalho, o conjunto do profissional com a base, e a maneira de jogar do Fortaleza dessa forma, dos laterais chegando muito forte no ataque. É, realmente, essa categoria dos aspirantes, né, são atletas profissionais, né, que estão numa fase de formação final e que podem servir à categoria do profissional. Então, assim, o modelo de jogo, ele tem que sim ser espelhado, as características dos jogadores, elas têm que ser parecidas com a da equipe principal, e a maneira de jogar também. Então, o que acontece é realmente isso, a equipe tem um DNA totalmente ofensivo, e quando a gente fala de ofensividade, a gente não fala só da linha da frente de ataque, a gente fala dessa linha de trás que surpreende o adversário, né, seja ela com a construção com os zagueiros que conseguem quebrar as linhas com passos, seja com a infiltração dos laterais ou até mesmo de um volante, né, como elemento surpresa. Então, é uma característica da gente, realmente, no jogo contra o Villanova, ali no final do jogo, um dos laterais, o Vitor, teve uma possibilidade de marcar, hoje o Miguel também fez um gol, o Ricardo teve novamente essa possibilidade, então, assim, são jogadores que chegam na área, né, recompõem na fase defensiva, mas na fase ofensiva chegam de forma, como elemento surpresa, visando fazer os gols. E é uma característica da equipe principal e que nós, tanto no Sub-23 como no Sub-20, a gente tem que, sim, se espelhar na categoria de cima, na principal, para que a gente possa entregar esses jogadores com o melhor nível possível. Terceiro, hoje, uma pergunta. Marconi, eu queria que você projetasse sobre o Clássico Riga, nosso próximo rodado, terceiro rodado, do Brasileiro de Esperantes. É, realmente, o terceiro jogo é o Clássico, né, a gente sabe que o Clássico, em qualquer categoria que seja, é um jogo como divisor de águas, né, é o nosso maior jogo aqui do estado, então, assim, a gente vai se preparar, vai ter uma semana com mais tempo de trabalho para corrigir aquilo que precisa ser cogido, pontuar de forma positiva aquilo que a gente fez, desses dois jogos, e o Clássico é um jogo diferente, né, você tem que ter alguma coisa diferente, seja na condição física, seja no emocional, no equilíbrio, tudo isso vai fazer a diferença, muitas vezes, numa bola parada, né, o Clássico, a gente sabe que não tem tanto espaço para poder jogar, então, realmente, eu acredito que é o melhor jogo para o atleta, então, eles precisam disso, eles precisam passar por Clássico, precisam passar por jogos grandes, porque se a gente pensa em entregá-los ao profissional num nível de excelência maior, eles vão ter que passar por isso, e Campeonato Brasileiro, a gente sabe que todo jogo vira Clássico, então, o Fortaleza está se preparando por isso, com muito trabalho, vamos trabalhar bastante, para que a gente possa fazer um bom Clássico, e sem dúvida, a gente vai em busca da vitória, que é o que nos interessa. Obrigada, Marconi. TV Artilheiro